Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que essa é uma fase que tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. Você sonhou com o galo e quer saber o significado de modo geral. Terá sucesso em algumas apostas. Aposta em você, aposta em ser feliz, é presságio bom sonhar com o galo. Mas você se lembra de como foi o teu sonho com o galo? Porque geralmente o sonho com o galo depende muito da forma que você sonhou. Então, continua assistindo o vídeo, se inscreve no canal, dê aquele seu joinha e vamos lá. Sonhar que vê galo cantando. Alerta! Galo cantando é aviso sucesso profissional. Galo cantando é algo bom na área profissional. Sonhar com galo picando. Esteja vigilante. Defenda o que é seu. Galo que está querendo defender. Deitam. Cuidado com pessoas falsas. Tem gente querendo te prejudicar. Sonhar com galo comendo. Significa que vai ter aquilo que deseja. Cuide do seu território. Cuidado com pessoas falsas. Cuidado com pessoas que querem roubar a tua oportunidade. Porque vai aparecer oportunidade para você. Fique objetivo e sempre alerta. Sonhar com galo voando. Significa que vai ter um amigo próximo. Amor chegando na tua vida. Então, galos não voam. Cuidado também com traição. Sonhar com galo correndo. Significa que você é uma pessoa sagaz. É uma pessoa que tem a arte da comunicação, da oratória. Então, você vai ganhar algo sem precisar medir esforço. Você vai atrás e vai conseguir aquilo. Sonhar galo depenado. Significa que você vai ficar complicada em situações financeiras. Cuidado para não gastar. Não fazer dívidas demais. E se endividar. Cuidado aí. E precisa também de um apoio emocional neste momento. Sonhar com galo preto. Significa que você encontrava algo. Estava procurando algo e se encontrou. Se for galo de terreiro. Alguém está tramando algo contra você. Galo preto em sonho. Bonito. Significa que fizeram algo. Mas nada irá te atingir. Sonhar com galo vermelho. Significa que você veio ao mundo. Seja feliz. Seja humilde. Se coloque no lugar dos outros. Tenha empatia. Lembre-se da sua força. Você vai vencer aquilo que quer. Você vai vencer aquilo que pode estar te causando dificuldade. Sonhar com galo matando. Que se você está matando galo. Significa ego. Morte de ego. Você vai começar a ter mais sabedoria e maturidade. Caso contrário. Se você não está crescendo. Amadurecendo. Vai sofrer muito no futuro. Sonhar com galo morto. Significa vitória. Sucesso. Realização naquilo que você tanto deseja. Mudanças positivas. Sonhar com galo de briga. Significa que pessoas. Entre seus meios. Círculos de amizade. Meios sociais. Poderão ter briga. Então é melhor ter cautela. Saber aquilo que fala. Saber quando é hora de se afastar. Para evitar problemas maiores. E se calar mais. Ouvir mais. Se calar. E ter cuidado naquilo que fala. E as pessoas que estão ao teu redor. Sonhar com galo branco. Significa bom momento. Principalmente no campo amoroso. Tranquilidade. Fases boas. Principalmente no íntimo. Sonhar com galo e galinha. Significa boa sorte em seus relacionamentos. Pessoas novas vão surgir em sua vida. Poderá cultivar novas proximidades e possibilidades. Seja aberto e receptivo. Para o seu futuro. Sonhar com galo querendo te atacar. Significa conflitos que vão se aproximando. Causando desentendimento e provocações. Então abra teu olho. Busque priorizar a harmonia em seu lar. Em relações pessoais. Sonhar com galo grande. Significa as intenções das pessoas que pararam com você. Você se preocupa demais com problemas dos outros. É hora de cuidar mais da sua vida. E cuidar mais de você. Primeiro eu. Segundo eu. Terceiro eu. Sonhar com galo pequeno. Significa que você precisa enfrentar alguns problemas sérios em breve. Tome cuidado com as suas atitudes em relação a esses problemas. Poderão lhe custar amizade, dinheiro e até mesmo emprego. Sonhar com galo filhote. Significa que você vai voltar a chamar atenção para si. Compreendendo as suas motivações. É importância devida a algo. Por isso, sinais e avisos para que seu corpo esteja dando a você. Priorize seu equilíbrio interior e sua harmonia e seus sentimentos e seu bem-estar. Sonhar com galo de campina. Galo de campina representa sentimentos, atitudes, ações nas áreas da sua vida. Desvalorização da sua voz, da sua opinião. Uma pessoa está querendo tomar as rédeas de sua vida. É hora de você mesmo tomar as suas rédeas da sua vida. Sonhar com galo bravo. Significa que tem ligações e sentimentos internos. Pessoa ciumenta, controladora. Você ou seu parceiro. Tente focar nas suas elegias para transformar seus sentimentos. Em primeiro lugar, não seja uma pessoa obsessiva, descontrolada em seus relacionamentos. Qual é o gatilho que causa essa insegurança? Cuide da sua saúde mental. Procure ajudas profissionais. Sonhar com galo manso significa o estado de confiança. Muitos desafios que você vai encarar e vai ter sucesso. Sonhar que brinca com galo significa que é prestágio bom para vocês. Bons momentos profissionais na sua vida. É algo bom e você vai estar arquitetando aquilo que você sonhou e vai conseguir aquilo que você tanto queria. Sonhar com galo correndo atrás de mim. O galo estava correndo atrás de você. Significa extremamente manipuladora na sua vida. Existe alguém querendo controlar a sua vida. Tomar suas decisões, seu pensamento, suas vontades. É uma pessoa que está com as rédeas da sua vida. É hora de você começar a tomar as rédeas da sua vida e viver em paz. E decidir aquilo que você quer. Sonhar com galo de briga significa desavenças, brigas, discussões. Nos convívios de pessoas. Então, cuidado. Escolha as nossas batalhas também é essencial. Evite desgastos desnecessários e se afaste de pessoas que não querem o teu bem. Sonhar com galo de penas brilhantes. Significa novidades boas em breve. Coisas muito positivas. Mudanças. Vida feliz, longa e plena. Sonhar com galo fino. Significa postura de justiceiro. Você não suporta ver situações de exploração, de injustiças, de coisas ruins. Você quer estar indo por um bom caminho. Desenvolvimento pessoal, esforço. E você é uma pessoa que não quer coisas ruins e negativas. Até mesmo ingratidão para a tua vida. Sonhar com galo gigante. Indica ótimo presságio, momentos bons. Algo que venha te fazendo mal. E esvaziar. Tire pensamentos que não te fazem bem. Tire estresse da sua vida. Foque no seu caminho, no seu descanso, no seu relaxamento. Sonhar com galo no galinheiro. Significa que vai depender dos detalhes do seu sonho. Mas se você sonhou com galo no galinheiro. Significa repleto de vida, de coisas boas. Notícias boas vão chegando para vocês. Já se o galinheiro, o galo estava abatido e abandonado. Traição e falsidade. Sonhar que come o galo. Significa a chegada de um período de sofrimento e tristeza na sua vida. Sonhar que compra um galo. Significa, dependendo da quantia, vai ser lucros financeiros para você. Promoções no trabalho. Momento de sorte no jogo ou na loteria. E as rifas é algo de uma área de muito dinheiro chegando na tua vida. Sonhar que ganha um galo. Melhorias na vida amorosa. É um sinal de vida amorosa muito positiva. Se está solteiro ou solteira, vai vir um amor muito... Que vai ficar muito feliz. Você vai ser muito feliz no relacionamento. Sonhar que vem de um galo. Significa que a sua área profissional irá mudar positivamente. Então, é hora de ter contato e ritmo frenético. É hora disso. Sonhar com galo indica a necessidade de persistência. Sim, indica momentos bons. Se você está confuso com algo. É hora de você focar em algo. É hora de você cuidar do seu estado emocional. Porque coisas boas estão chegando na tua vida. Se gostou do vídeo, é só se inscrever no canal. Curtir, compartilhar com mais gente aí. Dá aquele teu joinha. E os números da sorte. O bicho é cachorro. Grupo 5, dezena 18, seteina 918, milhar 79, 18. Loterias, né? Aqui na 21, 31, 43, 48, 56, mega sena 1, 2, 3, 22, 25, 51. Loto fácil, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 18, 20, 22, 23, 24. Time Mania 2, 16, 23, 46, 47, 51, 61, 73, 74, 78. Gostou do vídeo? É só se inscrever no canal, curtir, compartilhar e dar aquele seu joinha. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.